Ha! Siguiente! Bem-vindos aqui a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo aqui da nossa querida série A volta da nossa querida série que vocês tanto gostaram da primeira temporada Agora temos a segunda temporada que é Pokémon Origem! Exato, a origem cara, agora enjotou e faremos a segunda temporada Mano, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? A série merece uma chance no canal? Eu quero que vocês comentem, merece e deixa o joinha O joinha por quê? Porque se bater mil joinhas, a gente traz mais um episódio amanhã Da série, fechou? Comentei, merece uma chance no canal, beleza? Comenta, comenta, comenta quando é que merece uma chance, lota, quero ver os comentários lotados Explodindo de joinha esse vídeo, fechou? Também me segue no Instagram que tá na descrição Só lembrando, temos 4 vídeos ao dia, umas 11, umas 3, umas 6 e outras 8 E Pokémon Ruby vai dar uma pausa pra mim pensar mais e saber mais sobre o anime Então, vamos começar com Pokémon Origens agora, beleza? Partiu, que o vídeo tá muito legal, muito mesmo! Olá, eu sou o Gold e seja bem-vindo a mais um Pokémon Origens O meu sonho é se tornar um mestre Pokémon E aqui da região de Jotô E hoje eu pegarei o meu primeiro Pokémon Bem-vindos ao mundo onde todos são amigos, mas ao mesmo tempo todos são rivais Esse é o Mundo Pokémon Ai, caramba! Ah, não! Ah, não! Eu acho que eu tô atrasado pra pegar o meu primeiro Pokémon Ai, 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 ai! Qual vai ser? Qual vai ser? Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Peraí, onde tá minha mãe, pra eu falar bem a verdade? Bom, não sei Deixa eu sair Deixa eu sair aqui de casa Uh! O dia tá bem bom O quê? E aí, Silver? Bom dia E aí, cara, tranquilo? Sim, tudo bem Tá pronto pra pegar seu primeiro Pokémonzinho? É isso aí que eu ia falar Hoje eu vou pegar e vou me tornar o maior mestre Ah, o quê? Eu vou me tornar o maior mestre Pokémon Vai se tornar o maior mestre Pokémon? Sim Então presta atenção, porque eu tenho uma escolha de Pokémon perfeita pra mim mesmo Hum, que escolha? Eu tô pensando em pegar o Pokémon de fogo aqui da região de Jotô Sim, da Quill Hum, interessante Eu acho que eu vou pegar... Hum, que tal a Chicorita? O quê? Você não vai pegar o Pokémon que vence o meu? Não, eu posso te vencer com as minhas estratégias Ah, correto Então você acha que é tão melhor que eu, mano, assim? Acho que sim Ah, então... E aí, professor, beleza? Ah, bom dia, galera Esse professor é sempre muito engraçado E aí, professor Elmy, como é que você tá? Tá bem? Eu tô muito bem, só que hoje eu acordei e bati o dedo do pé na estante Ah, bom... Tá bom, professor, a gente veio pegar o nosso Pokémon Onde a gente pode pegar o inicial? Aqui? Hum, aqui ao lado Ah, tudo bem Eu já tenho a minha escolha E a minha escolha é o Sim da Quill Há! Que ótima escolha Hum Tem certeza? Sim Beleza, então vai lá, ô Silver Escolhe o seu Hum... Eu quero a Chicorita O quê? Você pegou uma Chicorita? Ela também é bem boa Ah, tira ela daqui que ela tá querendo bater comigo, cara Chicorita, volta Ai, ai Bom, tudo bem, não tem problema não Só que a gente já fazia, ô Silver Hum... O quê? Vamos pegar a primeira rota Eu acho que a nossa mãe já tá preparada pra se despedir da gente, etc Até a próxima... Caramba, esse professor é bem estranho, cara Bom, tudo bem Olha só, Silver Vem aqui Vamos seguir a primeira rota Tudo bem que a gente não vai seguir junto e tal Mas eu quero que você saiba Você pode até se achar melhor que eu E ser até mesmo melhor nas táticas Mas eu não vou desistir Eu vou lutar até o fim E fecha a porta da sua casa ali, ó Ah, é que minha mãe, ela ia sair, mas tudo bem Tudo bem O que acha da gente ter a primeira batalha? Hum, pode ser Pera aí, então a gente se encontra na próxima cidade Porque eu quero capturar meus primeiros pokémons antes, beleza? Beleza Então vamos lá Beleza Tirei meu primeiro pokémon Ah, não creio Agora eu tenho o Sentry Hum Meu Deus, tem o Gloom me seguindo Meu, 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 meu Meu Deus, que isso, que isso, que isso, que isso Ah, tá bom Tá Calma Eu acho que eu posso encontrar o Bruno em qualquer lugar Aliás, essas primeiras rotas ainda São as rotas onde a gente vai pegar nossos primeiros pokémons Ei, Sentry Caramba, ele é bonitão Tá Tá, ele tá meio bravo comigo Que eu catoriei ele agora Mas que adianta A gente tem que ser um só, amigão A gente tem que ser os melhores amigos Inclusive, o Sindacru tá aqui pra nos ajudar Beleza, bom Vamos subir aqui essa escada Hum Tá Ele não tá aqui Certeza que arregou Esse arregão Eu acho que, lógico, ele não vai aguentar uma luta comigo Peraí, aqui tem o quê? Ah, aqui tem outra escada Cara, a gente tá próximo da primeira cidade Foi onde a gente falou que a gente ia encontrar ele Hum Eu vou vencer todos os dinases Eu acho que a gente pode se tornar um mestre pokémons Correto, Sindacruel? Bom, é a meta de todos E qualquer... Ah, não Eu tô vendo ele Ele tá me esperando, cara Que filho da mãe, maldito Hum Tá bom, Sindacruel Me segue, vamos vencer ele Ah E aí, Silver Ah, você chegou, hein Demorou Ah Ah, então você tá com seu chicorito aí Sim Tá preparado pra perder? Bom Talvez Mas eu não quero perder Eu tô pronto pra lutar, cara Então beleza Vamos lutar Peraí, 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 peraí Antes de tudo Eu queria fazer uma pergunta Você já capturou algum pokémon novo? Por enquanto não Então vamos lá Eu escolho O Sindacruel Beleza Vamos lá Quero ver esse negócio, cara Nessa Ok Então você tá com seu chicorito aí É, ele tá num level bom já Caramba Tudo bem Vamos logo Use uma investida Caramba Eu não dei dano nenhum Como assim? Use um tempo Caramba Seu pokémon tá muito forte Ah, não Toma essa Caramba A chicorita dele Dá um dano do caramba Vamos se dar aqui Eu confio em você Vamos acabar lá com isso Caramba Ah, filho da mãe Toma Muito bom Ah, vai, Sentry Relaxa, eu tenho mais um Tomou o arranhão Ah Beleza, perfeito Agora o arranhão de novo Vamos acabar lá com isso Você não vai me vencer Tô dando muito mais dano em você Do que você pensa Ó Muito bom, chicorita Caramba, Silver Você realmente tá muito bom, cara É, eu treinei bastante Ah, e seu chicorita é bem ousado, não é? É, ele já tá level 10 Peraí, eu tenho uma pergunta pra você, cara O quê? Você pensa em pegar Todas as insígnias E se tornar um mestre pokémon? Com certeza Hum Então parece que a gente é mais do que rival mesmo Porque se for Pra ser um mestre pokémon Eu também quero Então tudo bem Fica tranquilo que eu vou te vencer Ah Até parece, cara Até parece Filho da mãe, tá me zoando Achei que ele fosse meu amigo Tá bom Então se é assim Vamos treinar, cara Na hora que o meu sindacul evoluir Eu quero que você também venha ter uma batalha, beleza? Então beleza Vai ser uma batalha épia Ah, tudo bem Então, cara Eu vou pro centro pokémon Até a próxima Até mais e boa sorte Caramba, ele tá me zoando mesmo Beleza Aqui em Jotô É outra história, amigão Eu, Gold Vou vencer esse cara Esse Silver Tá se achando muito Muito mesmo Ai, ai Agora eu preciso saber Onde é o centro pokémon E também eu preciso saber Como é que eu compro pokébola Porque as minhas vão acabar uma hora, né? Ai, ai Tudo bem Vamos logo Porque a jornada nunca acaba Vambora Aventuras E o perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que pegar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti